Olá pessoal, eu sou a Mika, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, aqui do Experimentando a Vida, eu vou ensinar vocês a fazer queijo vegano. E para essa receita nós vamos utilizar os seguintes ingredientes. 3 batatas médias amassadas em forma de purê, 3 colheres de sopa de polvilho azedo, sal e os temperinhos a gosto, 1 colher de sopa de óleo, meio limãozinho e o levedo, ele é opcional, 1 colher. Agora é onde a mágica acontece, tá bom? Vocês vão colocar a colherzinha de óleo, O sal Os temperinhos E agora vai vir com a batata. E também o polvilho, polvilho por último, tá? Eu até gosto de colocar ele em dois momentos, né? Vai misturando. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Não pode esquecer, tá? Do meio limão Quando ele já estiver bem durinho E aí E aí E aí O limão vai fazer com que ele dê o grude final Eu peguei uma colher maior aqui Pra me auxiliar E tem que misturar bem, hein, pessoal? Pra ficar uma massa Agora que ele já tá quase no ponto certo Eu vou colocar o levedo nutricional pra dar um gostinho E segue mexendo, e segue mexendo Até o braço Ele já tá quase no ponto Pessoal, ó Esse é o ponto, ó Quando ele já tá bem maçudo, ó E agora a gente vai informar Pra poder levar à geladeira Eu emoldurei o meu queijo aqui Tá vendo? Nessa vasilha redondinha Aí você aperta bastante Ele assim, ó Tá vendo? Pra ficar bem grudado E agora ele vai na geladeira por 4 horas, hein, pessoal? 4 horinhas E pra você que tá gostando aí Dessa receitinha Já deixa o like Compartilha e se inscreve no canal E agora é a parte mais gostosa do vídeo Que é experimentar esse queijinho Eu vou mostrar pra vocês cortando aí Olha aqui, gente No detalhe Cortar um pedaço do queijo Dá com a mão mesmo Olha aí Como ficou Bom, depois que eu cortei Só me resta comer Hum Gente Ficou muito gostoso E Bem temperado, sabe? Ficou ótimo Amanhã já vou comer com torradinha Queijo branco Hum Dá até pra fazer uma tapioca Vou cortar um outro pedaço maior aqui, ó Pra vocês verem Ficou muito bom, gente Meu Deus Beijinho da Mica Até o próximo vídeo Eita Vou continuar aqui Me deliciando Com queijo branco vegano Hum Tchau 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 Tchau